E depois, finalmente, com 5 estrelas, e foi... é capaz de ter sido... não. Acho que li dois. Ok. Então vou mostrar. Dois livros em Pobreiro Contos Mil, do Projeto da Mafalda. E, então eu li o Roxinal do Imperador, desta coleção que é os mini contos clássicos. Este é o número 20. Eu vou fazer esta coleção porque eu acho tão gira. É da Papa Letras. E isto faz parte também do plano nacional de leitura. E eu acho fantástico que faça porque a história é lindíssima. Provavelmente muitos de vocês já conhecem a história do Roxinal do Imperador. Eu também já a conhecia. No entanto, quis esta reescrita e ilustrada e adaptada por escritores portugueses. Tem uns desenhos muito simples. Não são fantásticos. São coisas muito, muito simples. Um traço muito simples. Colorido. Mas muito giro. E a moral no final da história é muito, muito importante. E é necessário. É necessário continuar a ler contos às crianças. Não só é uma introdução à leitura como também estes contos clássicos costumam ter uma moral muito importante e que não prejudica nada a educação da criança. E pronto. E vamos ver os outros volumes. Eu já conheço imensos deles aqui, mas estou a ver aqui um. Por exemplo, os 10 anõezinhos da Tia Verdágua, não faço a mínima ideia que conto seja este. E então vou andar a ver estes livrinhos. Eles também são fininhos, cabem na estante. São uma coisinha muito, muito pequenita. Também têm uma escrita muito simples, o que é muito bom para crianças que estão a começar a ler ou que estão na primária. E então elas próprias conseguem ler por elas. E é muito gratificante. Não é um livro maçador. Lê-se num instante. Cinco estrelas. E este foi o resumo do mês de Abril. Portanto, foram as leituras que eu fiz durante o mês de Abril. Digam-me se já leram alguma delas. Se não leram. Se estão curiosos em começar alguma delas. Mas se concordam com algumas das minhas opiniões. Eu sei que ali a Rapariga de Antes tem muitas opiniões positivas. Eu li bastantes bloggers que gostaram do thriller. A mim não me fez cócegas. Por assim dizer, não gostei. É verdade. Mas deixem os vossos comentários aqui em baixo. Porque eu agora vou passar à leitura que não terminei. E pronto. Falando um bocadinho da leitura que não terminei. E vai-me cair tudo em cima. Mas eu já não consegui. Hashtag I'm too old for this shit again. E peço imensa desculpa por isso. Mas foi uma leitura conjunta com a Dora. E nós começámos a ler o 13 Reasons Why. Do Jay Asher. E eu tinha a versão em inglês. Eu li a sinopse. Eu gostei bastante da premissa da história. E decidi-me a ler porque toda a gente já estava a começar a ver a série. Diziam que a série era fantástica. Que o livro não era tão especial. Mas que a série era uma cena do outro mundo. E que eu tinha que ver. E comecei a ver também um bocadinho por causa da banda sonora. E então comecei com a Dora. Começámos a ler. E eu cheguei K7-3 lado A. Acabei o lado A. E fui lendo. E não gostei. E logo de início não gostei. Não gostei da forma. Gostei da ideia da história. Gostei da forma como os capítulos estavam estruturados pelas cassetes. Mas não achei piada nenhuma. A primeira cena que me veio à cabeça é drama de teenager americano. E oh my god. Não. Já não posso com isto. Já não tenho idade para isto. Peço imensa desculpa a quem gostou do livro. Eu não consegui. E até foi a Dora que disse. Epá não. Vamos parar de ler. Porque não vou estar a perder tempo com isto. E eu imediatamente disse também a mesma coisa. Não vamos estar a perder tempo com isto. Vamos para a série. E fomos para a série. E pronto. O primeiro episódio foi muito... É assim. Eu percebi porquê que as pessoas estavam a dizer que a série era muito melhor que o livro. Porque está muito mais bem estruturada. Depois é visual. Não é. Não é como o livro. E é muito... Visualmente é mais apelativa. E deixa... Entre cada episódio deixa a vontade de querer ver o próximo. Porque cada episódio é descrito pelo Clay. Pronto. Pela personagem que tem as cassetes. E cada episódio nós vamos descobrindo uma pessoa da cassete. Que não é bem o que está aqui no livro. Mas imediatamente foi drama cheat teenager americano. Pronto. E peço desculpa por tantos cheats. Mas a série aborreceu-me. Pronto. Ponto 1. A Ana. É a típica teenager americana que sofre muito. E que só ela que existe no mundo. E tudo gira ao volta dela. E... É boleada de todas as formas possíveis e imaginárias. Portanto. Vai ao exagero. Ponto 2. Eu gostei da diversidade. Eu gostei de introduzirem etnias. Raças. Preferências sexuais. Gostei de ver isso numa série. Mas. Era tudo perfeitinho. Não havia uma pessoa gorda. Não havia uma pessoa demasiado magra. Não havia uma pessoa que não fosse bonita facialmente. Exceto talvez o fotógrafo. Pá. Não. Ponto 3. Que eu não gostei. Os pais são totalmente ausentes. E não me venham dizer que os pais aparecem de vez em quando. Porque o que eu quero dizer é que eles são totalmente ausentes da vida dos filhos. Ao ponto de as pessoas estarem a fazer o que querem. E estamos a falar de adolescentes. Estamos a falar de 15, 16, 17 anos. Em que. Ah. Ok. Agora acabamos as aulas. Eu vou jantar contigo ali. E depois vamos à festa não sei onde. Isto num dia de semana. É pá. Ah não. Isto não existe. Como é que os pais não estão presentes nisto? Eles fazem o que querem. Pelo menos eu na minha altura com os meus pais. Talvez eles fossem um bocadinho rígidos demais. Mas. E estamos a falar de uma altura que nem sequer havia telemóvel para eu avisar em casa que ia jantar fora. O jantar fora era ali tudo muito certinho com quem, quando e não era a dias de semana. Era talvez à sexta-feira porque era fim de semana. Falhou aí completamente os pais. A presença da escola está mais ou menos representada pelo psicólogo. Que eu nem sequer sei o counselor. Nem sequer sei como é que isso se remete para português. Porque eu nas minhas escolas também não tinha isso. E essa representação está mais ou menos bem feita. Se fazermos comparação com outros pais. Depois também tudo acontece à Ana. Tudo. Mas mesmo tudo. Aquilo era episódio e sequer era episódio. O quê? Mais isto? A miúda tem azar, não é? Quer dizer, já não basta ser boleada por tudo e mais alguma coisa. Ainda tem de acontecer isto. Pronto. Não gostei do exagero. Eu percebo que a série seja para chocar e para alertar e fazer as pessoas pensarem nisso. Mas eu acho que aquilo está feito para pessoas... Está feito para o público americano. Pronto. Ponto final parágrafo. Posso estar a ser radical demais. Mas é uma série tipicamente americana. E eu isso não gostei. Não... Não... Acabei a série. Puxou-me um bocadinho para ver. Não concordo na íntegra com uma série super mega importantíssima que toda a gente devia ver. Não. Pá. É uma série como as outras. Fala de um tema que infelizmente acontece mais neste século. Porque antigamente... Antigamente havia bullying. Só não chamava era bullying. Antigamente havia suicídio. Só não era assim tão grave ou em um tão grande número. Eu lembro-me de situações em que tive colegas minhas que se suicidaram na escola e que a solução da escola para nos fazer pensar em não nos suicidarmos era espalhar fotocópias da carta de suicídio dela. O que foi uma coisa horrorosa para a escola inteira. Mas pronto. No entanto, nós já estávamos no liceu e tínhamos exatamente as mesmas idades que estas pessoas têm na série. E não agimos da mesma forma porque não era o fim do mundo. É uma situação muito horrível. Mesmo muito. É preocupante a pessoa chegar ao extremo de se matar. Mas tem que haver contapés e medida. As situações têm que ser discutidas, têm que ser analisadas, tem que haver apoio emocional em casa, tem que haver apoio na escola e tem que haver apoio dos amigos. E também passa muito por tentar fazer ver às crianças que são um bocadinho cruês demais em muitas situações. Pronto. E eu estou a falar disto também porque eu também sofri bullying. Eu tive foi a sorte de ter um pai que me dizia, epá, se alguma vez tu não começas com violência, mas se alguma vez alguém te vier chatear ou molestar ou o que seja, tu põe-te fina, tu dá troco, não tragas desaforo para casa. E pronto. E se calhar tive a sorte, se calhar tenho outra maneira de ser e consegui fazer isso. Mesmo assim, sendo assim magrinha e tal, defendia-me de outras formas. E eu acho que isso passa muito por educação. Não é por ver uma série que isto, ah pronto, vai-nos fazer todos pensar na vida e isto vai mudar mariculosamente. Não. Passa pela educação de base. Passa pelos pais, passa pelos educadores, passa pelos amigos, passa por toda a gente. Passa principalmente pela própria pessoa. E a própria pessoa tem que ter força. Tem que ter, como é que eu ia dizer? Tem que ter força de vontade para querer sair dessa situação pedindo ajuda. Tentando ela própria mudar a situação em si, mas não chegando ao suicídio, porque isso não é solução. Isso é a saída covarde, como se costuma dizer. E pronto. E resumindo e concluindo. Vi a série. Não achei espetacular. Fui um bocadinho enganada com a Banda Sonora, porque como soube, mas depois perdeu-se um bocado nos últimos episódios. Confesso que os quatro últimos episódios são bons, mas mais uma vez, epá, fogo entre tanta coisa. Mais uma coisa que acontece à Ana. Foi assim um bocado demais. Mas os últimos episódios estão muito bons. A última cena do suicídio é muito forte. Confesso. É muito, muito forte. E essa faz-nos pensar, sim. Mas, novamente, também, epá, não vamos andar agora a olhar para todas as crianças à espera de sinais de suicídio. Nem vamos sequer pensar, ai, minha vida é tão má e acabei de ver esta série e vou-me mandar do terceiro andar. Não, epá, não. Isso não existe. E desculpem-me a minha franqueza. Desculpem este desabafo extremamente longo. Mas, às vezes, custa-me um bocado estes exageros. E pronto. E foi isso. Há outra coisa que também foi referenciada. Que isso era uma discussão também entre a mim e o Filipe. Porque uma das pessoas que está representada na série, o Justin, se não estou a erro, tem uma situação horrorosa em casa. Mãe independente. Namorados que vêm e vêm. Muito pobre. Que não tem dinheiro para os ténis. Mas depois tem o amigo rico que lhe paga os equipamentos e os ténis e material de escola e tudo. E depois a casa deles, onde ele mora, tem quadros postos pela parede. Está toda mobilada. Tudo coisas aparentemente caras. Quer dizer, a representação está completamente errada. Mais uma vez, não faz sentido. E pronto. Eu vou-me calar com esta série do 13 Reasons Why. Eu vou meter o livro à venda porque eu não consegui ler e não vou conseguir ler. Talvez seja mesmo muito mais velha para este livro. Eu tentei remeter-me à minha experiência de miúda com 15 anos, mas não consegui. O livro não me puxou para ler. E pronto. É só isso. Desculpem lá o desabafo. Até a próxima. Tchau. Tchau.